Então não é só aqui na cruz que fica esse amor de Jesus, mas ele vai passar na vida de vocês, vai entrar no coração para vencer todos os momentos, como vocês vão dizer depois, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da saúde, na hora da doença, mas unidos a esse amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL